É aqui, é aqui, é o começo de uma vida nova pra nós dois É aqui, é aqui, tudo que sonhamos construir está aqui De passo em passo seguimos, com tantas coisas pra descobrir É por isso que eu quero sempre mais e mais Quanto mais tempo juntos, mais tempo temos pra curtir Só não me importa o que vem antes ou depois Eu nunca acreditei em sorte ou azar Mas isso tudo é muito mais que eu pude esperar Eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui assim E só você me faz sentir mais vivo e mais feliz E esse é só o começo de um caminho O destino está sorrindo, vou pra sempre estar contigo E esse é o começo de um ano Tem muita coisa pra acontecer E esse é o começo de um ano 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 E esse é o começo de um ano